Olá, pessoal! Hoje vou estar compartilhando com vocês esta linda blusa, super tendência primavera, verão, com lacinhos e com babado. Confeccionei ela com fio Camila Fashion, que é um fio apropriado, né, para peças de verão. O tex dela é 300, esta cor é a cor 00144, é um azul claro. O novelo vem com 500 metros e é um fio 100% algodão mercerizado. Esta blusa, ela é muito fácil de ser confeccionada para qualquer tamanho. Ela é toda em pontos fantasia, mas é um ponto simples, fácil e olha como ele fica lindo. Vou mostrar para vocês as medidas que ficaram a minha peça que eu fiz no tamanho M. Vocês podem fazer no tamanho desejado, porque ela é muito fácil. Na largura, ela ficou com 46 cm. Comprimento total, ela ficou com 53 cm. Eu vou pesar para vocês verem quanto que eu gastei de fio na sua confecção. Deixa eu dobrar mais aqui, porque não pode ficar, né, pegando aqui na mesa, senão não pesa direito. Bom, eu gastei 295 gramas de fio na sua confecção. A seguir, eu vou mostrar para vocês como que é fácil estar fazendo esta blusa e vou passar também a lista de materiais completa que eu utilizei na sua confecção. Pessoal, para confeccionar esta blusa, nós vamos precisar de dois retângulos. Olha, aqui já tenho um retângulo pronto. E para fazer este retângulo, nós precisamos da medida que vai do ombro até a altura do umbigo, mais ou menos. Pode ser um pouquinho acima do umbigo, pode ser um pouquinho abaixo. Aí vai depender do comprimento total que vocês vão querer. Bom, esse retângulo meu, eu fiz com 46 cm, né, que deu de altura do ombro até o umbigo. A gente tem que multiplicar por dois, porque é frente e costas. Então, eu iniciei com 196 correntinhas e mais três pra dar altura de ponto alto. Eu iniciei com agulha de três milímetros e meio, porque minha correntinha é muito apertada, pra não ficar, né, o início apertado. Então, ficou bem legal aqui o início. Bom, o meu retângulo tem 24 cm de largura e eu fiz um total de 24 carreiras. Depois, nós vamos fazer o babado aqui na parte de baixo. Por isso que eu fiz esses riscos aqui, né, porque como eu não sei desenhar, eu fiz uns riscos. Essas bolinhas aqui, significa os lacinhos, né, a gente vai fazer cordãozinho, né, e depois a gente vai amarrar aqui na frente, ó. Aqui, nós vamos fazer uma costura até a altura, né, desejada. É uma altura aí que vocês vão ver que vai ficar bom, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês os fios, né, os materiais que eu vou estar usando na sua confecção. Bom, eu vou usar o fio Camila Fashion, o tex dele é 300, a agulha recomendada é 1.75, mas como eu tenho o ponto apertado, vou usar a agulha número 2 milímetros. Essa cor aqui é a cor 00144, o tex do Camila é 300. Essa cor é um azul bem clarinho, muito bonito. Tá muito na moda, né, uma cor azul. Então, como eu falei pra vocês, vou usar uma agulha de 3 milímetros e meio pra estar fazendo as correntinhas. Uma agulha de 2 milímetros pra estar confeccionando, né, a peça. Vamos utilizar também uma tesoura, uma fita métrica pra conferir as medidas aí, né, de vocês, né. Aqui eu já conferi as medidas, olha. Eu tenho 46 centímetros aqui no comprimento. Opa. 46 centímetros. Isso aqui é porque tem que dar uma acertada, né. 46. E aqui na largura, eu tenho 24 centímetros, tá. Então, já tenho aqui um retângulo prontinho. E agora, vou explicar pra vocês como confeccionar o outro. Vamos iniciar, então, fazendo as correntinhas. Eu dou aqui a laçadinha inicial. E faço as minhas 196 correntinhas. Olha, como eu falei pra vocês, vou fazer com agulha 3 milímetros e meio. Pra poder ficar, né, bem certinho. Não ficar as correntinhas apertadas. Finalizadas as minhas 196 correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas pra dar altura de ponto alto. Vou laçar a agulha. Vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, pegando na laçadinha de trás, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Pegando sempre aqui na laçadinha de trás. Por isso que eu gosto de fazer as correntinhas bem soltinhas, né, com uma agulha bem mais grossa, pra poder pegar com facilidade nessas alcinhas, tá. Bom, então, eu vou trabalhar aqui até o final das correntinhas, depois eu retorno pra gente fazer a segunda carreira. Prontinho, pessoal, já fiz os meus 197 pontos altos. Nós temos que fazer números ímpares de pontos altos, tá. Bom, agora, eu viro o meu trabalho. Faço 3 correntinhas. Laço a agulha e pulo 1 ponto de base. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. Laço a agulha. E aqui, pegando desta forma no ponto alto, eu vou puxar 1 laçada. Laço novamente, puxo 2 laçadas. Laço novamente e puxo 3 laçadas. Agora, eu busco o fio, passo dentro de todas as laçadas. Laço a agulha, pulo 1 ponto de base, vou no próximo e faço 1 ponto alto. E agora, eu vou repetir. Aqui dentro deste ponto alto, eu vou laçar a agulha e vou puxar 3 laçadas. 1, 2 e 3 laçadas. Agora, eu busco o fio, passo dentro de todas as laçadas. Laço a agulha, pulo 1 ponto de base, vou no próximo e faço 1 ponto alto. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Laçando a agulha, introduzindo aqui, puxando uma laçada. Laço a agulha novamente, introduzo, busco o fio, passo aqui, mais uma laçada. Laço, introduzo aqui, busco o fio, puxei mais uma laçada. Busco o fio, passo dentro de todas as laçadas. Laço a agulha, pulo 1 ponto de base, vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. E vamos repetir essa sequência até o final. Vou finalizar a segunda carreira com vocês. Bom, aqui eu fiz o último ponto alto e o ponto fantasia. Agora, eu laço a agulha, pulo este ponto, vou na terceira correntinha e faço 1 ponto alto. Agora, viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas. Laço a agulha e vou aqui, olha, no próximo pontinho, pegando só a laçadinha de trás, faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha de intervalo, vamos fazer o ponto tela. Vamos pular 1 ponto de base, vamos no próximo, pegando só a laçadinha de trás e faço 1 ponto alto. 1 correntinha de intervalo, laço a agulha, pulo 1 ponto de base, vou no próximo, pegando a laçadinha de trás, faço 1 ponto alto. Vamos fazer desta forma esta carreira até o final. Na terceira carreira, a gente faz 1 ponto alto aqui, pegando na segunda correntinha. E ficamos com 2 pontos altos aqui no final. Assim como foi 2 pontos altos no início. Opa, tá virado aqui. Bom, então, agora eu vou virar meu trabalho. Eu vou fazer 2 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Se vocês quiserem fazer 3, né? Aí fica a critério de cada um. Vou pegar aqui no ponto seguinte, faço 1 ponto alto. No espaço de correntinha, a gente vai trabalhar 1 ponto alto. E 1 ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Agora, pessoal, é super fácil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós vamos trabalhar essa sequência até chegar na largura desejada. Então, olha, fiz aqui essa carreira de ponto tela, 2 carreiras de pontos altos. Agora, eu vou fazer e depois eu vou repetir a segunda carreira. E depois é só seguir com essa sequência até chegar na largura desejada. Tá certo? E a minha agulha caiu. Finalizei o outro retângulo. Já fiz aqui umas marcações. São marcações para cava. Para cava, eu deixei 18 centímetros. Então, eu coloquei aqui um marcador, né? Onde está a medida, né? De 18 centímetros. Aqui no meio, eu coloquei um marcador. Aqui é a costura que nós vamos fazer pra parte das costas. Aqui vocês podem estar fazendo na mesma altura da cava ou fazendo a costura um pouquinho acima. Aí vai do critério de cada um. Aqui também é outra marcação da cava. Esse marcador aqui tá marcando bem certinho aqui o ombro, tá? Então, aqui o ombro, esse marcador a cava. E agora, é só a gente tá costurando as laterais aqui a parte das costas e depois a gente vai fazer a parte de baixo aqui, que é o babado. A minha peça está pelo avesso, eu considero o avesso esta carreira, onde nós pegamos a alcinha de trás do ponto, do ponto fantasia. Então, o direito vai ficar assim, olha. Desta forma, aparecendo essa laçadinha aqui do ponto, ó. A primeira carreira, olha, tá pelo avesso. E aqui, pelo direito. Então, nós vamos estar fazendo a costura. Eu vou fazer com pontos baixíssimos. Pode ser feita com pontos baixíssimos, pode fazer com uma agulha de costura. Aí, vocês fazem da forma que vocês desejarem. Aqui já tá preso, né, o fio, né, que eu finalizei a carreira aqui. Vou pegar aqui nessa laçadinha. Já faço aqui um baixíssimo. E agora, pegando só a laçadinha de dentro, tanto desse lado, como lá do outro lado, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Procure não fazer o ponto apertado, pra não ficar repuxado, tá? Então, olha, só pegando as laçadinhas de dentro, ó. Do ponto. Vou fazer desta forma, até chegar aqui, onde está o marcador da cava. Depois, eu vou prender o fio aqui. E vou fazer a costura aqui, da parte das costas. Eu vou fazer um pouquinho acima da altura da cava. E depois, costurar o outro lado, e depois eu retorno. Finalizei as costuras laterais, ficou desta forma. E agora, vamos fazer essa costura aqui na parte das costas. Então, pra fazer essa costura, eu deixo desta forma, ponto alto com ponto alto. E pego aqui pelo avesso do ponto alto. E começo a fazer a costura da mesma forma que eu ensinei pra vocês na lateral. Aqui, prendendo meu fio aqui. Aqui, eu vou dar um nozinho. Já está preso o primeiro ponto. E eu pego, agora, só a laçadinha de dentro também, aqui. Com a laçadinha de dentro, do outro lado. E faço os pontos baixíssimos. Então, vou fazer essa costurinha aqui também, e retorno no final. Costuras finalizadas. Vamos pegar aqui, olha, na parte da frente, pelo lado direito, olha, da peça. Essa carreira de pontos altos está pelo direito. Vamos pegar bem aqui, olha, no último pontinho. Aqui, eu não vou dar noz. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer aqui, nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Faço uma correntinha. Aqui, no meio do ponto alto, eu faço um ponto alto. No buraquinho de ponto, um ponto alto. Um ponto alto aqui no meio do ponto alto. E em cada buraquinho de ponto, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar essa carreira ao redor de toda a peça, desta forma. Aqui, eu já aproveitei, tô escondendo a pontinha. Aqui, vou fazer no buraquinho de ponto também, olha. Um ponto alto. E no meio do ponto, um ponto alto. Finalizei a primeira carreira, já criei meu trabalho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra dar altura de ponto alto. E uma correntinha de intervalo. Vou laçar a agulha, não vou pular ponto nenhum. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, não pulo nenhum ponto, vou no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer essa repetição por seis vezes. Então, aqui já é a quarta vez. Quinta. E sexta vez. Então, eu fiz seis pontos altos com uma correntinha de intervalo, sem pular nenhum ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou repetir. Fazer essa sequência. Seis pontos altos com uma correntinha de intervalo, sem pular nenhum ponto. E depois, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Vamos seguindo essa sequência até o final. Olha, aqui eu já tô completando novamente seis pontos altos com uma correntinha de intervalo e não pulei nenhum pontinho. Agora, faço uma correntinha, pulo um pontinho de base e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final e depois eu retorno. Finalizei a carreira, fazendo um ponto alto aqui na segunda correntinha. Já viro o meu trabalho, faço duas correntinhas pra dar altura de ponto alto, uma correntinha de intervalo. Laço a agulha e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou trabalhar só carreiras de pontos tela por seis centímetros, contando a carreira de pontos altos, que foi a primeira que eu fiz aqui no babado. Prontinho. Eu fiz aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Até aqui e fiquei com seis centímetros. Agora, vamos fazer essa carreira de ponto fantasia. Então, eu vou virar o meu trabalho, fazer as duas correntinhas pra dar o início no ponto, uma de intervalo. Vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto alto e agora começo a trabalhar o ponto fantasia, fazendo aqui três laçadas dentro do ponto. Venho aqui no próximo ponto alto e repito, tudo igual que nós fizemos no corpo da peça. Então, vamos fazer essa carreira até o final. Depois, nós vamos fazer a outra carreira de pontos tela. E depois, vamos fazer uma carreira de pontos altos. Finalizado até essa parte aqui, eu retorno. Finalizei aqui, pessoal, a parte do babado. Eu fiz mais uma carreira de pontos altos aqui, pra finalizar. Em centímetros, este babado ficou com dez centímetros e meio. Fiz uma tirinha de amarrar pra estar colocando aqui nessa carreira de pontos tela. Eu fiz com um metro e quarenta. Depois, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa tirinha. Então, aqui é só passar desta forma, ó. Bem fácil, ó. Passa em um, pula um, passa em um, pula um. Vai passando assim até chegar lá do outro lado. Pessoal, já terminei de passar a tirinha aqui, na parte de baixo. Já fiz uma tirinha aqui de amarrar. Essa daqui eu fiz na mesma direção da altura da cava, tá? Então, na mesma direção da altura da cava, vocês podem colocar. Ou, se vocês quiserem colocar um pouco pra cima ou um pouco abaixo, aí vai do critério de cada um. Bom, agora, pra estar fazendo essa do meio, a gente tem que medir certinho. Então, eu meço assim, olha. Pego essa daqui, que eu coloquei na parte de baixo, trago ela aqui nesta, na parte de cima, e faço assim, olha. Pra medir o meio certinho, tá? Depois de medir o meio certinho, aqui eu já tenho uma pronta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir se os pontinhos estão certinhos aqui, olha. Da parte de cima e da parte de baixo, ó. Tendo certinho, já cheguei aqui, olha, na tirinha do meio. Então, eu já sei que eu tenho que pegar aqui, olha. Vou pegar aqui. Vamos dar um nozinho inicial, ou então, a gente pega e faz desta forma. Agora, eu faço aqui um ponto baixo no ponto seguinte. Esse fiozinho aqui, vai trançando ele, ou então, depois vocês escondem a ponta. Eu não gosto de dar nozinho aqui, então, eu deixo pra esconder a ponta depois. Bom, agora, eu faço uma correntinha, venho aqui nessa laçadinha. Puxo, outra laçada, tô com duas na agulha, busco o fio, passo dentro das duas. Faço uma correntinha, venho aqui nesta laçadinha. Puxo outra laçada, busco o fio, passo dentro das duas. Faço uma correntinha e repete, olha, vai ser sempre desta forma. Não esquecendo da correntinha, tá? Olha, sempre assim, ó. Até o tamanho desejado. Eu fiz a minha com 27 centímetros, tá? Se vocês quiserem fazer com menos ou mais, fica a critério de cada um. Pessoal, antes de finalizar, vou explicar pra vocês como começar essa tirinha de amarrar que eu coloquei aqui na parte de baixo. Bom, ela é simples e fácil. Olha, dá uma laçadinha aqui inicial na agulha, faz duas correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, puxa uma laçada. Agora, é tudo igual. Busco o fio, passo dentro das duas laçadas, faço uma correntinha, venho aqui nessa laçadinha, puxo outra laçada, busco o fio, passo dentro das duas, faço uma correntinha. Não pode esquecer de fazer a correntinha. Aí, já venho aqui novamente, olha, puxo outra laçada, faço a correntinha e agora é só fazer no comprimento desejado, como eu fiz e coloquei aqui na cintura. Espero que vocês tenham gostado de mais esta peça que eu fiz com muito carinho pra vocês. Se vocês gostaram e não são inscritas no meu canal, inscreva-se, deixem o meu joinha, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.